E aí gente, tá ao vivo o City dentro da BGS, olha isso aqui ó, vazio cara, lá daqui uns 40 minutinhos E eu vim aqui mostrar pra vocês exclusivamente o stand da Kinoplex, que tem os 4-play, então o 4-play zone da Kinoplex Tá bem pertinho aqui da entrada e eu vou mostrar tudo pra vocês, mas eu aproveitei que o Kinoplex me fez entrar antes E eu vou mostrar algumas coisas, spoiler, 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 se liga, aqui do meu lado temos Quente, um dos testes mais bonitos, os caras arrebentaram nisso aqui, sério, tá muito irado E aí, salve, salve galera, salve Cros, salve Vitor, os comentários ficam aqui do meu lado, eu acho que vocês não veem, eu não sei como funciona Muito like, taca like porque o que? Primeiro youtuber exclusivão aqui dentro, pô, tá me tirando aqui a batifaria rapaz Então eu tenho que ir lá pro evento, mas eu quero mostrar algumas coisas pra vocês Eu tô no 4G né, queridos, não é possível que tenhamos problemas Uma hora vai começar a live lá do cosplay zone, muita coisa legal Aqui do meu lado, o Gwent, e atrás do Gwent, Sony, Playstation, vamos lá, vamos na Sony Vamos dar a volta, vamos ver no tudo Essa é a chance que eu tenho pra andar, queridos Depois disso, já era Salve aí rapaziada Vamos que vamos Ó, uma hora, se é puto, se é alguma coisa, uma hora eu garanto que eu vou conseguir abrir porque eu vou ter o Wi-Fi, tá? Então é isso aí Então aqui tá o Stage Drangle, a gente tá lindo, ali obviamente a Sony Playstation maravilhosa Aqui temos o stand do Xbox, obviamente do lado né Já logo de cara, você bate o olho e você vê Nossa, tá lindo também, meu Deus, tá tudo lindo, mano Tá animal, o espaço é muito foda Tamo de cruzivão aqui ó, vocês querem ver alguma coisa? Manda aí, a BGS vai até que dia? Vai até segunda-feira Aqui temos o stand da Microsoft Microsoft, Xbox, obviamente uma do lado da outra né Se não, não seria vez de game Vamos passando, olha aqui ó Temos o stand de piticas, tem o God of War aqui Eu tô aproveitando, é minha única chance de andar aqui livremente O que vocês querem? Salve molecada, vamos daqui a pouco Os cosplays ainda não chegaram, eu pedi o pessoal pra streamar um pouco antes pra mostrar um pouco pra vocês Olha aqui, olha se esse stand aqui vocês não reconhecem Esse é esse aqui, vocês tem que conhecer, olha aqui ó Rainbow Six, caralho O boné até caiu aqui Olha o Luiz, o verde ali Muito louco né Olha só, olha só quem tá aqui Olha só, ele tá ao vivo E aí, tudo bom? Estamos aonde? Rainbow Six, querido Ubisoft, Rainbow Six, vem jogar Vem pra cá Aqui ó, que horas abre aqui o panetone? Cara, uma da tarde a partir de hoje, a partir de amanhã acho que 11 horas já vai ter gente jogando Então você tá maluco Vem aí, tá bem Olha aí, tadinho, vocês pegaram a entrada hein mano Pegaram a entrada, lógico Você entra, você bate de cara no panetone assim É isso aí, panetone, panetone é que assim ó, só esperando Olha aqui ó, já temos aqui ó Caraca, olha isso Nossa velho, você já tá na live aí Tá na live, tá aí Que da hora mano, e aí? Valeu Vou rolar pro meu complexo Beleza cara? Vai lá Beleza, é nóis Valeu, tá legal, tá funcionando legal? Tá, tá funcionando da hora Tá, então beleza Tá pra assistir tranquilo Que bom Valeu, qual seu nome mano? Rafael Rafael, prazer Você vai ficar aí todos os dias? Vou ficar todos os dias Vai se trampar pra caramba E aí mano? Eu tiro uma foto rapidinho Claro brother, vamos aí Isso aí galera, já somos quase 3 mil pessoas ao vivo Vamos aí mano Olha aí ó, tá na live ó É mano Uuuuh Foi? Não, a gente vai subir mais Valeu mano, depois a gente se tromba Bom pessoal, então eu tô indo lá já pra perto desse tempo Olha, é exclusivo né galera? Tô de dentro Estou transmitindo pelo 4G Talvez eu pare um pouquinho E volte agora Porque eu tô vendo que Talvez eu esteja comendo todo Todo meu... O Zé não tirou a foto lá Que cabeçudo mano Vamos outra aí Cadê o mano? Pede aí pra moça Vamos, pede aí pra moça O outro não tirou a foto mano Vamos aí Vamos aí Fala aí Maninho Vai Pelaço Manda um beijo pro rato lá Manda sim Daqui a pouco ele tá aí também Vai? Daqui a pouco ele tá aí no site da Ubi Valeu mano Olha só Tá muito acustinho Olha aí que bonito Agora eu quero aparecer Cadê eu? Oi Gente a pera tá muito linda Tá muito legal Tá animado É a maior que eu já vi Tá maior que tudo que eu já vi Sério Tá maior, tá mesmo? Tá demais Tá muito legal O bagulho tá grande É, olha eu lá Tá ali, deixa eu ver Tá achando massa Olha eu aqui Que bonito Que bonito gente É uma live dentro de uma live Pois é, estamos streamando diretamente dentro da BGS Graças aqui no Plex Muito obrigado aqui no Plex Daqui a pouco a gente vai fazer a cobertura aqui Do estande com o Cosplay Zone Tá aqui ó Muito bonito Tá na frente da Americanas Vai ter concurso Vai ter prêmio Vai ser animal Queria ver o Hotline estar aí Porra, fazendo o que? Maior de tudo que você já viu Tudo, tudo Tudo, tudo Tudo Ou nada Nada, nada, nada Mostra o FIFA 17 FIFA 17 tá ali Vou lá Quer ação, eu tenho quanto tempo ainda pra... Ah, tenho um bom tempo Tenho? Tenho Bom, eu acho que eu não vou conseguir streamar todo esse tempo não Agora que eu me liguei que eu vou comer meu 4G inteiro com isso aqui Tá, pode ligar o claro É A pessoa ficou tão... Ficou emocionada Tô emocionadíssima Aliás, essa função aqui de streamar, né Como vocês sabem também Pelo celular É pra poucos É pra muitos poucos Então você vai se divulgar Divulgar live Oi, ambozinho De boa, mano? Tá mal vivo, hein? Oi, oi E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Tá onde, pessoal? Eu tô na New Game ali Eu tô pra um lugar pra bichar, velho Eu não acho Na New Game? Eu tô pra bichar não, mano Puta, tô morrendo, morrendo, morrendo Deve ser pelos cantos, caralho Sempre é pelos cantos Ah, eu tô andando aqui Eu tô super andando Fora, né? Eu tenho essa menina opção ali Deleiro Eu tô no show no lugar, velho Caralho, mas tá da hora feira Tá bonito, mano Capitado demais o espaço, velho Tá grandão E... Porra Eu gostei O show é esse que eu vi Faz dois anos Dois anos, sabe? Tu veio nas 2003? Foi Caraca Era pequenininha, tá ligado? Tá, o ano passado ele foi naquele lugar Agora aqui foi animal, né, mano? Que é nóis Pessoal, esse time do FIFA é esse aqui, ó Com o FIFA que vai me dar copyright E aí, pessoal, vai ter uma situação de jogo por ali A UB eu já fui, querido Até bateu o panetone, bem Invadiu a live Foi lindo Esse ano tá acontecendo no Espaço São Paulo Fica na rodovia, é rodovia dos imigrantes, né, amor? Sim, rodovia dos imigrantes São Paulo Expo São Paulo Expo A música agora vocês não vão me escutar nunca mais, né? Mas enfim Caraca, velho, tá muito legal Você mostrou o copo de tudo? Mostrei, eu dei uma corrida até o final Pelo menos esse daqui Não vi pro outro lado Não vi mais nada pro outro lado Outro lado não fez coisa Pô, tá bonita demais, velho Será o pessoal do Fina Conecte, vocês entraram? Ah, não, foram com a molhada de evento também Tá todo mundo curioso pra ver Até os cosplays Rainbow, vai ter Rainbow aqui Ah, eles estão com lojinha Ah, caraca, a lojinha da UB chegou também Vixe, vou queimar a grana, viado Eu tô com umas 320 horas Do que? Do que? Do que? Boa, é bom demais É bom demais Boa, é bom demais Boa, boa 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 Demoraram a acertar, mas Porra, que acertaram Foi o que? Pum Galera, você que tá vendo a live Deixa o seu like aí Ajuda a compartilhar Youtubers, cadê, filho? Pouquíssimos youtubers puderam entrar Exclusivão, né, Ambu? É? Só os exclusivão, filho Uma hora que libera a entrada Pro resto do pessoal Caraca, aqui é o estande da Ben só Olha que foda Caralho, é o estande de um time isso, né Monstruoso Porra Porra Foda Com o energétiquinho Aqui acabou Ah, ali o tal da Saraiva Ali que vai ser o evento da Delta Também que estarei logo menos Logo menos não Qual é que é? Sábado Sexta, amanhã Amanhã Amanhã, amanhã Amanhã no estande aqui, ó Se você vier Estande da Saraiva Esse aqui, ó É nóis Salve aí, manos Cadê o Driz? O Driz tá vindo, mas ele ainda não pode entrar, não Entrada free? Que entrada free, amigo? Nada é de graça nesse mundo Nada é de graça, parceiro Nada, nada Entra na BGS de graça Vamos pro outro lado, amor? Vamos Vamos dar volta pra ele Eu vou embora Caçar o meu banheiro Vou, eu te encontro por aí Vamos lá Tchau, Ambuzinho Ambuzinho já chegou aqui na live Pois é, né, amigo Salve aí, Vinícius É nóis Salve, Julinho Salve, Guinaldo Salve, Kenny É nóis Tamo junto, molecada Pois é O Gwent Eu já mostrei a primeira estande Mas ele tá do lado ali Do estande da Kinoplex Então vai ser fácil de mostrar Então, olha Já são quase 10 minutos de live Eu não imagino O meu A minha franquia Deve tá como? Ah, mas já pede mais franquia aí Pra operadora É, eu não vou nem falar o nome deles Não, não merece Não Merece Não Galera Galera Oh, o estande da Saraiva, mano Olha, olha só Aqui o estande da Saraiva Eu tô olhando e tô mostrando pra vocês Saraiva e o da Del Vai ser lá no meio Naquele espaço Provavelmente daquele Eu não sei o que vai ser Eu acho que é o Pedro E aí, Patinho Aqui, ó Beleza? E aí, mano? Tudo bom? Beleza? Tranquilo? Mano, eu encontrei com você na Paulista aquele dia Eu lembro, caraca Mano, deixa eu te convidar A gente está com um estande de lá Se quiser passar lá E vai jogar o nosso jogo Pô, demorou Quero seguir Qualquer é? Terá um flare? Onde é que fica? Deixa eu falar Tamo ao vivo aqui, ó Uuuuh Vai, explica no jogo Vocês têm alguns momentos Pra explicar do jogo de vocês Ó, nosso jogo é um jogo independente Jogo de navinha Você vai lá Voa Mata os seus inimigos A nossa nave pega fogo Porque você destrói eles Salvarando Caraca, salvarando Os caras Pô, louco Demorou Onde que está isso aí? Ali atrás Tem a gente que vai jogar aqui na MGS também Demorou, ó Ali em frente à próxima alimentação Em frente à próxima alimentação Atrás da Xbox Xbox tá ali Eles estão ali atrás Demorou, eu vou passar lá Valeu, velho Valeu, prazerzão Obrigada Valeu, prazerzão É nóis Então, beleza Pô, legal Fico curioso agora Eu imagino que vai ser aqui o Dadeu Deve ser por aqui mesmo Ah, não Aqui, ó É aqui, ó Dadeu Então, é aqui, amigos É aqui que estaremos amanhã Neste, ó Saraiva Uh Baixo Del É aqui, tá? A gente vai poder jogar Vai poder tirar foto Vai ser muito legal Abraçar Dá beijo na boca Dá beijo na bunda Beijo na boca não Na boca não Boca não Pra lá tem algum Você viu? Outros estantes Não, a gente vai Se der tempo A gente ainda vai passar pra lá Depois eu vou acabar aqui Fechar, conferir minha franquia E aí talvez eu volte A fazer a live já Há uma hora, beleza? Só que era mais um teste Do que qualquer coisa Ó, esse tem o Xbox Pra variar Tá punido Ah, mas eu só Descapricha muito Eles mandam bem Com esse negócio de pôr E tal Eu adoro Grava gameplay na BGS É, eu fã da gameplay Aqui é por causa da música, né? Não parou um segundo E é bem alto E é copyright Como gravar uma gameplay na BGS? Vai ser difícil Salve aí Guilherme Salve GamerBR Salve Paquenzo Paquenzo Salve Henrique É nóis Cadê o Zeal? Não sei cadê o Zeal Cadê? Cadê o Zeal? Cadê? 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 Não sei Onde? Tem mais Ó, a gente tá andando Nos dois corredores centrais Da feira Sim Tem mais dois corredores Em paralelo aqui E óbvio que tem os fundos, né? E por enquanto tá assim vazio Dá pra dançar, rodar Amanhã Verdade, dá pra dançar Depois não vai dar mais pra vocês Vou aproveitar Dançando Uh, na chuva Esse é o momento Ah, a gente podia tentar após Talvez Talvez Não, depois eu vou falar Não, não, não Não, não Ao vivo não Eu vou ter que falar em off Ai, ai Tô com medo Olha que bonito Olha isso Que coisa bonita, gente Não, sério Olha isso aqui, ó Tá muito lindo O quadrado Não, não preciso nem falar onde eu tô, né? Na frente da Sony Vamos indo Só queria mostrar Eu tô imaginando as pessoas todas Tirando foto Dentro de cada um Verdade Será que pode entrar? Os caras devem buscar Eu espero que sim Eu espero que você tenha essa grande ideia Os estantes da Sony Eles são muito bravos Os estantes da Sony Todo mundo Tá na A Paris Game Nossa A Paris Game Week Eu levava a Brom Tá atrás de Brom Eu chegava perto de alguma coisa Calma Calma Eu não tô levando Brom Caíria porque as pessoas não sabem Que eu tô fazendo lives Porque eu acho que eu não podia Tá passando essas imagens Eu acho só que eu estou quebrando regras Talvez a gente descubra depois Eu queria achar antes de qualquer coisa Talvez você volte pro YouTube Vai estar banido É Ali, ó Isso é Porra, olha isso aí Esse vídeo ali, ó Puta Eita Porra Vai ali então Mano Vou mostrar pra vocês Será que dá? Eu queria Ó, eu posso tirar a câmera Se liga Olha aí, ó Tem a câmera Olha o estante da NVIDIA Aí, direitos Tá bonito, hein? Tá bonito demais Salve aí, Gabriel Salve, Juan Salve, Juan Morrison Aguinaldo A VGS da TEC De até segunda-feira Estante da NVIDIA Vocês vão me encontrar por aqui Eu vou estar aqui Vou estar ali Pelo estante da BBTV A BTV e NVIDIA Estão juntas Então Sem sombra de dúvidas Vocês vão me ver por esse estante Estamos quase 4 mil pessoas Às 11 horas da manhã É animal Tá Que horas são? Só pra falar Ah, é Vamos continuar Vamos continuar Olha aqui, ó Esse aqui é outro que eu vou estar também Vou estar eu e o Drizzi Salve, Lucas Viana É nóis Um beijo Falou, Nicolau Tamo junto Aqui, ó Estão em Zyper X, querido Estarei aqui Sexta às 17h30 Sábado às 17h Vai ser como Cinco meses A gente vai jogar um pelote Vamos estar como bombando Se ainda é o pelote Então, ó Bonitão, isso aí De Zyper X Tem uma arena ali, ó Pra vocês jogarem Tem que jogar pra cacete Aqui vai ser foda Tem que jogar um pelote Ou até eu tô de cosplay hoje Ou até ele Tô de Stormtrooper Eu tô de Gimorete Mas com o outro Porra, que maneiro Se liga isso aqui, velho Nem começou e eu já tô querendo gastar o ônibus Também, velho Mas a gente vai comprar uns dois, seis Seguinte esse que o meu quarto tá bom Olha a lixeira Parabéns da hora Ah, que maneiro, velho Puta que pariu Aqui é uma coisa boa Ali tem uma bandeja Pra você levar café da manhã pra mim Opa, peraí Tem o Batman Você vai levar pra mim o café da manhã Oi Estande aqui da Toy Show Eu conheci o pessoal da Toy Show lá Mas na Comic Con O violão que tava lá Verdade Vai com ele Olha o tamanho desse Hulk Mano, olha aí Tá fechado Olha aí Se tem alguém ali Acorda rápido Eu vou comer Olha aí É meu irmão De Cosplay Ah, ali é do YouTube, não é? Ó Então é onde, meu amor? Ali é do YouTube, não é? Ah, não Acho que não Não? Não Ah, não Então não é do YouTube, não Eu acho que não é do YouTube, não Eu achei alguma outra foto Eu acho que não é do YouTube Você acha que é do YouTube? Eu tô achando Dá certeza E aqui provavelmente Vai acontecer as lives Sim Não Não, eu não sei se você vai ter lives Eu não sei Talvez Talvez tenha Talvez não tenha Aqui vai ter youtuber É isso que importa Youtuber vai ter aqui mesmo E olha que legal Você também pode tirar sua fotinho Do lado do símbolo do YouTube Porra E aí não é um símbolozinho não, maluco É um simbolão Vai lá Abraço, youtuber, amor Vai pra abraço Deu beijinho Ficou com medo de levar a bronca Jarbas tá aqui já Jarbas O Jarbas é quem tá responsável pela minha entrada aqui Jarbas me colocou Essa live aqui é graças ao Jarbas, tá? Então agradeçam Não, é graças ao Kinoplex Ao Jarbas e ao Kinoplex Já falei 80 mil vezes Que o Kinoplex que quebrou um galho, mano Eu não ia conhecer isso aqui nunca Nunca Eu nem ia chegar aqui e andar Nunca De jeito nenhum Não dá, mano Imagina esse aqui cheio Quebrar tudo Levar bronca Levou bronca Já levei bronca Mas olha Ficaram mais legal com o pessoal Hã? Sim, não Animal A hora que lotar de gente isso aqui Meu Deus Esse barulho eu reconheço a música Essa música é do Não faço ideia Eu reconheci a música Parece Não é Headstone Olha aquela ali Vai ser a cabine Eu acho que vai ser a live Vai ser a live E aqui também Olha que legal Talvez acontecer alguma outra coisa Eu saio com a galera aqui, mano YouTube Game arrasando Salve Jornal Salve Bobo Mário É nóis Salve Marlon Salve Lucas Caion É muita gente, mano Ficar parado Vou ficar parado então Se filmando Oi Eu não sei E aí, mano De boa? Tranquilo? Prazer Tamo ao vivo, tá? Aqui ó Você me achou pela live? Que louca Isso é legal Pela live Ele viu a live Me achou aqui no rolê Victor Victor, valeu, mano Olha aí, ó Que da hora Gente, trocou Eu tô Trabalhando Ah, ele é esperto A Lander Ele trouxe também Malandramente Malandramente, filho Cadê? Cadê? Mano, tô perguntando Cadê todo mundo Não tem mais youtuber Você não viu mais ninguém por aqui, né? Não tem, gente É exclusivão Exclusivão Só eu entrei Os garotos da Kinoplex Beijo, Kinoplex Tamo junto Enfim Os dois no Youtube Estaremos aqui Quando? Todos os dias também, né? Ah A gente vem Você vai me procurar Sobe, desce Começa indo na NVIDIA Passa no Kinoplex Depois vem no Youtube Um dos três eu vou botar É, por aí Eu garanto pra vocês Tem Pokéstop? Vamos ver Vamos descobrir Legal Gostei da pergunta Não sei Não sei Eu quero Pokémons também É sempre bom Vamos ver Se ainda sobrou por aqui Salve aí, Eric Salve, Anderson Salve, Rafael É nóis Tamo junto, molecada Salve, Atrox Podia ter algum Pokémon exclusivo, né? Olha só Beleza 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 Tranquilo Tudo bom? Beleza Tá mal vivo, tá? Só pra avisar aqui Opa, tudo bem? Quase quatro pessoas assistindo já, gente Direto da BGF O que vocês vão ter nisso daí? A gente tem overwatch em todos os lugares aqui O overwatch vai estar pra... Vai ter uma ação de Hearthstone aqui no palco No palco, né? O animal Eu vou jogar, olha Eu vou jogar overwatch em todos os tantos que eu vou passar E muitos vão ter, tipo assim Chamar a galera É, sim Vai ser legal Todos os tantos que eu vou passar vai ter overwatch Se você quiser jogar overwatch Só procurar que eu vou estar jogando Beleza Tá bom, a gente troca mais Valeu 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 Denúncia Não tem Pokéstop Não tem bosta nenhuma Eu só achei o Nidorano Minha menina tá até correta Então não tem nada Nem girar na câmera Você não vê nem o Pokéstop? Não, nada, nada, nada Caraca, é um deserto, maluco Não tem nada Reclamação, hein? Reclamação Vamos voltando pra lá já? Vamos, vamos Vamos encaminhando Vamos Galera, a gente vai encaminhando mais Essa é a pica A mula Fica Olá Vamos ver a galera do Control Zeta Claro, vamos aí Bora Galera, estamos aqui com o Patife Olá, gente do Control Zeta Tudo bem? Obrigado por acompanhar Tamo junto Isso aí, tchau, tchau Foi? Valeu, que bom Deu certo É nóis Valeu, gente É um prazer Salve aí, mano Salve, Zé Bala Salve, Daniel Tem mais coisa pra passar pelo fundo? Não Não Tem Nada que importe Vamos voltar A parte boa que você pode colocar ovos pra chocar Pensei nisso Coloca o ovo pra chocar e fica andando Dá pra andar muito aqui Olha aí É uma alternativa Chegou na BGS, coloca o... Não, eu ligo o incenso, velho Ligo o incenso Todo mundo de incenso ligado Se a gente, todo mundo colocar incenso Se a gente colocar Lure, a gente vai arrasar Não, Lure não dá Não dá? Tem que ter qualquer stop Ah, é Que droga Não dá Vamos voltar então pro stage daqui do Blacks Cantando Tá vendo? Mas vamos caminhando Já preocupa a gente depois Vamos indo A gente tá chegando Olha aqui, ó Stage da Razer Você viu, tava falando A gente talvez vire aqui Eu ainda não consegui combinar com o pessoal da Razer Mas É possível que eu esteja Ainda não tem horário, né? Mas eu aviso vocês aqui Vai ter alguma coisa assim Não sei É, se você for fazendo live Fica até mais fácil Salve, Fênix Salve, JV Salve, Igor É nóis, mano Muito obrigado por acompanhar, pessoal Quase 4 mil pessoas A meio-dia Numa quinta-feira Quinta-feira Tem um monte de me xingando Porra, eu vou pra aula Porra Não tem culpa Vocês vão ter o quê? Exclusivão aqui No canal Exclusividade Eu queria Mas o pessoal pode assistir depois Vocês podem assistir depois Quem vai pra aula Estuda Volta pra casa e assiste Ou assiste no meio da aula, velho Eu tô streamando do 4G Você consegue assistir no 4G Não é um problema, sério Ah, pega uma aula fácil Sabe uma aula fácil? Já era Tipo assim, pai Trigonometria Trigonometria é o quê? Eu nem sei o que é isso Por isso que ele tá te mandando assistir na aula Eu tenho um monte de gente que nem eu aqui Isso aí pessoal Vim de bruxo de like 4 mil likes Quase 4 mil pessoas Muito obrigado a vocês pelo apoio Isso é muito tirado E... Bom, também né Exclusivão Sou exclusivão Tô hoje ou tô exclusivão Deve estar danzindo exclusivão Tipo Gang Beasts Tipo Gang Beasts Tipo Gang Beasts Gang Beasts Beba Estamos passando aqui por mais alguns Standge Games Aí, achou mais youtuber Aí Aí, ó Felps, entrou Exclusivão Tô ao vivo, querido 4 mil pessoas Tô ao vivo Olha quem tá aqui Conseguiu aí Eu também, mas você tava certo Eu dei uma volta muito grande Você voltou depois lá? Não, eu voltei não A gente continuou Ah, tá Deu uma volta 360 Olha o cara A galera já tá pirando aqui Bom, o stand de DNB já tava bonito demais Hein, do MBTV Não tinha foda, né Foi você que fez, então Então estamos aqui com o MindWave Pedro Que construiu o bloco Eu construí Então picareta, pedra Ficou foda Ficou foda Muita força de vontade Tomás, João, Vítor, Ricardo Tamo junto Gente, eu vou lá pro stand de ditar Do cosplay Daqui a pouco Quanto vocês vão ficar? Eu andei pelo evento inteiro Tô tão feliz Aproveita É só agora É só agora Daqui a 15 minutos Quando abrir Você não consegue mais Já era, exatamente 10 minutos Corre É, não Eu já fui Voltei, olhei Namorei as coisas Tirei, filmei Nossa, que lindo Agora já era Agora acabou Mas foi bom Enquanto durou Minha BGS tá acabando Acabando Fica por aqui Minha BGS tá ficando por aqui Uma hora de BGS só Pra gente é isso Daqui a pouco Acabou, filho Mas é isso aí É nóis, manos Bom, vou lá pro stand Já fazer ela aqui Pra gente se tromba É nóis Beijo Valeu, valeu Então é isso aí, manos Galerinha do YouTube Tem que ter que ler Exclusive Boys Felps, Zambu Exclusive Boys Entendeu? Ah, tamo arrasando Deixa eu te mostrar Porque aqui acontece a inscrição Pro concurso de cosplay Isso é bem importante Então é o seguinte Todo dia A partir das 13 até as 15 Abre a inscrição Então se você fizer um cosplay maneiro Um cosplay é assim Alto e ninho O meu aqui Tô como De Stormtrooper Tem o meu cosplay aqui Dois cosplay Quero me inscrever Você vem aqui É no fundo do stand? Não, aqui já tem Tá vendo? Cadê? Ah, atrás Então na frente é o show E atrás aqui da cosplay Zona e Quiroplex É aqui que você vai fazer A sua inscrição Um, dois, três Mais três Um, dois, três Mais três Ó a Giovana A sua lista aí Então é aqui que você vai fazer A sua inscrição Pros cosplays Tá aí na parte de trás E os shows Acontecem aí na frente Lembrando Vai ter Exposição de cosplay Foto Ahn Pô, todo aquele acesso bacana Que você tem O concurso Com jurados Então você tem que se esforçar Cara Exatamente E aí você pode ganhar prêmios Eu quero muito ganhar prêmios Eu também Será que o Quiroplex Vai dar um ano de cinema Pra nós também Eu quero um ano de cinema Eu quero um ano de cinema E olha que espaço da hora Vai ter Ficar lotado de cosplays Aqui é onde o pessoal Vai ficar Se expondo Tal Então você vai conseguir Tirar uma fotinha bacana Você vai conseguir Que mais Vai conseguir Ganhar prêmios Participar dos quiz Dos quiz de cinema Você vai ser de cinema Cola aí Vai ter uma pergunta Mano São mais de cem pares De ingressos por dia Então Chup Se você vier aqui Sabe qual é a parada Você tem que pensar assim Ah, vou na BGS Gastei quanto? 80 reais em um dia É, vai Agora tem surpresa Filho, você tem que dar um jeito De recuperar o seu dinheiro aqui Entendeu? Como? Nem só isso Você pode ficar famoso Pode ficar famoso O cosplay da BGS Tem várias maneiras Ele vem aqui Ele pode ganhar o ingrante Que ele já vai compensar em grana Ele pode ganhar um dos nossos tubos Dá um tubo, amor Vamos fazer spoiler Tubinho, cadê? Tubinho Não, eu já mostrei o logo aqui Aqui, ó Aqui, aqui pode Esse é o tubinho Tem um presente dentro Ainda não mostramos Qual que é o presente Mas serão dois tubos por dia É maneiro É da hora Então, Giovanni está aqui como? Carregando tubos pra lá e pra cá Pra que a gente possa distribuir São dois por dia, tá? Vai ser alguma atividade Então, pô Faz o seguinte Depois da uma hora Ou seja, abriu a BGS Aham Abriu a BGS O primeiro Que chegar aqui no estande do Kinoplex Gostei dessa Com um print da live Com qualquer print da live E presta atenção Você que está vendo agora pelo celular Printa a live Chega aqui O primeiro que chegar no estande do Kinoplex Ganha uma camiseta Mas tem que ser o primeiro Um tubo Um tubo Acho que não deu tempo de ouvir Ninguém ouviu Ninguém ouviu Quase entreguei Oi, panetoninho Só tem vocês aqui Fala sério Só tem a direita Eu tenho febre de bambu Mas eu sou exclusivão Oi, gente O panetone de novo Uma um cumprimento aí A dignidade Fica à vontade Fica joia? Fica ótimo Beleza? O panetone estava com o pescoço desse tamanho Esses dias por causa da Cachumba Caralho, mano Estava assim, ó Segunda vez É sério? Eu nunca quis ver Cachumba Eu tive duas vezes Eu consegui Eu ganhei um ativo Mas não fala um tipo assim Enquanto você tem um Você não pode fazer Rola, rola Mas eu sou exclusivo, cara Eu gosto de pegar Novas tendências Então, porra Pintou uma nova Cachumba Tá na moda Early adopter, cara Eu sou o primeirão Você pegou a H1U? H1U Não, nem brinca comigo Mas tá tendo surto em São Paulo Aí é lógico que, porra Peguei Assim, ó Tá balendo Mas foi só uma semaninha Foi tranquilo Já, tranquilo Uma semana Fiquei, é do caralho Primeira vez Fiquei um mês de febre Um mês Essa vez não deu nem febre Porque eu já tive Então é isso Tipo assim, se eu for da van Não, amigo Você não pode ter isso aqui Não, passa, velho Que porra é essa? Você não pode ter isso Minha miguel Certeza Fiquei uma semaninha Treinando lá no Rainbow Foi bom demais, cara Tô, tô A mira tá cavala, viu Tá, porra Pô, eu também Eu pretendo, tá nem graça, velho Depois que o Battle Y entrou Eu não perco Não tem mais inimigo lá, velho Eu perco três ou quatro Para a escrava dos caras Que agora é um pouquinho mais rápido É verdade, é verdade Você tem um time bem fechado, cara Acabou Tá bem tranquilo E a gente tava muito fechado A gente tava só apoiando Eu vi que agora Vocês estão dando aula Com o Jovem Nerd Tá, tá, tá Você viu o Jovem Nerd Tá, bem, o Azaghal, mano O Azaghal na live Meteu duas outras Eles vão jogar aí, cara Você tem que jogar contra eles aí, velho Contra não, coitado Ah, é Pô, muito, muito pesado pros caras, né O pessoal ficava na live Boa, os caras chamaram o Pati Só pra carregar Aí a gente ficava atrás Vai, vai, Jovem Nerd Vai, Jovem Nerd Ele bateu a mentira E vai legal Beleza, bom, gente Boa feira aí pra vocês Valeu Tchau, tchau Falou, gente Tchau Aliás, eu vivo a Haruna Quando eu cheguei na feira A primeira coisa que eu vi Foi a Haruna Ela vai tá no telão Todo dia, cara Falando, ó Tem isso aqui, tem aquilo ali Vem pra cá E tem trailer Tá bonito lá, velho Tá bom A gente vai se ver Valeu, tchau Estamos aqui Na frente do stage da Kinoplex Daqui a pouco Vão chegar com as plays exclusivas A gente já combinou Então você tem que ser o primeiro A chegar com o print da live E você vai ganhar O tubo mágico Ou o print da live Ou a live aberta É, pode ser A live aberta até melhor, né Verdade? É, se você chegar com a live aberta Melhor Se chegar dois Que tiver com a live aberta Ganha de quem tá com o print Meu amor Eu precisava Galera Eu não sei o que vai acontecer Se eu fechar a live E abrir de novo Eu precisava conferir minha franquia Será que eu? Por que que eu confinei no meu? Não, eu vou confiar Vamos confiar? Vamos confiar Vou confiar Gente, a live é gravada Não é não? Você tá louco? Que história é essa de live gravada? Como assim? Você quer que eu faça o que é perto da lizeira? Eu aperto Eu quero que eu bato, né? Não, ele tem que falar Você tem que fazer Então é isso Daqui a pouquinho a gente vai começar Salve, Vitor Salve, Giovanni Salve, Mike Olha, eu já entreguei Eu entreguei Eu entreguei a surpresa do tubo Ah, mas tem gente que não ouviu Então quem não ouviu Não leia o chat agora E o primeiro tá chegando Eu dou sentido que ele tá chegando Sim, daqui a pouco vai chegar Junto com os cosplays Pode ser algum atraso Depois a gente só procura uma tomada Pra ligar o nosso modem extra Imagina que legal vai ser Se o primeiro que chegar For o cosplay Que tivesse tido a live Nossa, vai ser lindo Vai ser lindo Vai ser lindo de ti E do lado da NVIDIA Pô, a NVIDIA tá muito perto O cara, pra me achar, é muito fácil É muito fácil Você vai chegar É um triângulo Sim, é um triangulinho É um triângulo Equilátero Não, equilátero são lados iguais Vocês aqui não tem lados iguais Ah, prometei É um isótopo Isótopo? Isso não existe Eu não sei também Ó, então Stand da Kinoplex, certo? Você vai Se eu não estiver aqui Eu tô naquele ali NVIDIA Senão eu tô atrás Do stand da Kinoplex Que é o YouTube Naquele ângulo ali Daqui a pouco Nós estaremos aqui Com os cosplays Mas eu vou mostrar Aqui, ó Não, você não encontra Como o primeiro, não Ele já tava dentro Eu já falei A partir de uma hora O primeiro que entrar Não, 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 não Batata eu quero Dá uma batata Tá querendo por lá A campanha Tá querendo me comprar Com batata Tá conseguindo Tá indo bem Não, eu já tava dentro Eu não vou deixar não Já tinha aparecido na live Já tinha aparecido na live É quem entrar depois Dá uma Dá uma malandro A gente tiver lá Quem tiver lá fora Triseiro Daqui a pouco vai vir Vai vir o panetone Vai vir o panetone Vai vir o panetone Vai vir o panetone Os caras são muito malandros Não, ainda tá valendo Pera aí Dois minutos, pessoal O cara é de pau, mano Meia hora eu quero fazer Batata O cara demora mais meia hora Sério? Meia hora eu fiz uma batata? É porque não abriu ainda O cara dele tá com batata Tinha uma vantagem também Se você chega antes Você come batata antes Olha só essa batata Não tem coisa delícia Pra comer, hein? Esse cara Pô, panetone Deixa eu ver Não, não, não Não tira não Tá bom assim Que horas são? Vamos confirmar aqui Colocar no cronômetro O meio de 58 Dois minutos pra abertura Dos portões, velho Agora um minuto A hora que dá um minuto aqui Começou Não dá pra ver Tem que dar muito zoom Não dá pra ver Desencanei, desencanei Quase lá Filma você assim Como se fosse um cosplay Como se fosse um cosplay? Isso Cosplay aqui, ó Na Kynoplex Caralho, eu sou muito prático, né, mano? Eu trago o cosplay na cabeça E aí, mano? De boa? Tudo boa, cara Tranquilo, obrigado, mano Qual é o seu nome? Davi, cara Davi? Espão de tomar uma ideia depois, cara Claro, mano Eu tô em live agora Vai dar um salve aí, Davi E aí, beleza, cara? Daqui a pouco a gente tá com mais de ideia Beleza, cara É porque Queria te convidar pro podcast Do site que eu trabalho Pô, com certeza Vai ser um prazer, mano Aí a gente troca o contato aqui Depois Você demorou Depois eu tive uma foto contigo Então vai ser É nóis, valeu, Davi É um prazer Beleza, estarei no podcast do Patife Do Davi Do Davi Grande Davi Adoro o podcast Eu sempre quero um podcast É muito legal Jovem Nerd, convido o Patife pro podcast Nossa, sim Faz isso Hashtag E coloca É? Pode me chamar também Se ele quiser No Ligo Podcast do que? Você vai participar O que você é especialista? Eu sou especialista em viajar Eu posso contar todas as minhas histórias de viagem Eu, ele, a portuguesa Todos tomando um café Todos tomando um café Ele gravando um podcast Salve pra Natal É nóis Salve Tarcísio Salve Brian Aí ó, já começou A hashtag Jovem Nerd Chama o Patife pra um podcast Já começou, né? O foda é que eu sou especialista em muito pouca coisa Eu sou especialista em intercâmbio Gente, eu sou especialista em muita coisa Especialista em intercâmbio A pessoa assume um título aí Eu sou especialista em como namorar um game Gamer Como namorar um game Que bom, né? Salve aí, manos Pessoal, vocês querem que eu veja alguma coisa? Que eu mostre alguma coisa? Já estamos a 40 minutos em live Que coisa bonita Que da hora É bom saber disso Eu preciso ligar o Não Perturbe Voltamos Caiu, mas voltamos Quase Quase perdemos a live aqui Você está maluco Olha que legal Você então quase o cadastro Não, voltou Acabou a franquia Os caras acabaram a franquia Não, estamos aqui Não, estou aqui Mostra aqui a caixinha Para depositar o cadastro É aqui que é o quê? Depositar o cadastro Qual cadastro que é aqui? Que você fez De extensão Não, para o Compute Cosplay não Não Não? Não É outra coisa Conheci de pergunta Mas não é isso não Agora foi ver Para quem serve a caixinha Gente Mas não voltou Gente, voltou a live Não acabou a franquia não Gente Alguém está me vendo Quem está me vendo Manda aí um hashtag Que estou vendo Ah tá, demorou Mas voltou Demorou Mas voltou É porque me ligaram Manos Eu não sabia Que eu não podia Receber ligação Se não eu teria ligado Não perturbe do celular Alguém me ligou Quando a pessoa ligou A live cortou na hora Ah, hashtag estou vendo Uh Isso mesmo Descobri tudo Bem formei A inscrição Apontece mesmo Lá onde a gente mostrou Atrás Do estande Exatamente Mas Ficam algumas pessoas Espalhadas pela feira Dando o papel Para se cadastrar Para você poder receber Todas as notícias Tanto do Kinoflex Como sobre cosplays E afim E aí você coloca o seu cadastro Naquela caixinha Ah, entendi Entendeu? Então você cadastra Com ele A inscrição continua lá atrás Lá atrás disso é Eu estava perguntando Por que eles estão ligando Os cosplays Para ver se eles estão chegando É a Porque eles podem agilizar Tranquilo Tranquilo Imagina Então já estão agilizando Estão acelerando os cosplays Para eles aparecerem aqui na live O pessoal falou Olha, mano Realmente caiu Travou a live Aquela hora E voltou Agora o pessoal está vendo de novo Gente, eu fiquei muito preocupado Que nervoso Que droga Mas calma aí, gente Se acontecer isso de novo Já saibam Ah, porra, caiu Aí talvez tenha acabado a franquia A gente vai ligar Eu passei a live e volta Mas a gente vai dar um jeito de voltar A live e volta Não se preocupe Sei lá, eu como, quando e onde Todo dia dá para fazer uma live sim, mano Vocês gostaram da live? Manda aí se vocês querem live todo dia Desistante e tal Vai rolar Vai rolar o que vocês querem ver Exatamente Quem vocês querem ver? Então tá bom Você é quem? Ô louco Ô louco Vamos dar uma olhada Vamos dar uma mandada pela região aqui Vamos Eu queria comprar alguma coisa Ah, aquele Batman Superman ali Eu vi na Warner É o da Warner Não é? Que da hora Da hora mesmo É do filme Deve ser o que a gente vê na Comic Con Eles devem ficar viajando É, esses aí trabalham mais recebentes do que nós, né mano Tá aqui, ó Desde a loja da Americanas Olha que bonito Pra vocês tirarem aí, ó Eles também tinham que estar mais perto assim, mais space to face Mais space to face Cadê? Olha aí Putz, ó, peraí, já temos um vencedor, passou a dar uma hora Passou a dar uma hora? Passou a dar uma hora? Passou a dar uma hora? Passou? Ô, Mayara Tá aí pra você Mayara, pra você, ó Recebemos o print Tá levando qual, qual, quanto Peraí, eu vou dizer Como que eu vou perguntar pra ele Como que a Mayara deu negócio Maniquinho Acho que é PMG É da pele Tá Porque a gente não pode falar A gente não pode falar Ó, o pessoal A gente começou a entrar A gente não pode falar O que que é o prêmio, né Mas já temos um vencedor Foi rápido, mano Que horas são? Uma e? Me e quatro Me e quatro Quatro minutos O cara chegou aqui já com o print Mayara tá na casa dela assistindo a live Printou e mandou pro amigo Pega lá, pelo amor de Deus Caiu de novo não Não caiu não Para de mentir Todo mundo aqui já sabe, amor Já sabe M Bom, a maioria de vocês já sabe o que é Nossa, que a Mayara tá levando pra casa Mayara tá levando Mayara não, né Mayara, ó É pra você Eu fiz minha parte Vai dele agora Agradece seu Eduardo Agradece o Eduardo Ele quebrou um galho Eduardo quebrou um galhão aqui Exclusivo Valendária Nossa Prazer 10 minutos continuando aqui Valeu Claro, com certeza Vamos aí, mano Oi? Valeu, mano Prazer Valeu mesmo Claro, mano Com certeza Vamos aí Olha só Aqui, chegou aqui Vai de aqui, né Dá um abraço Que eu vou te falar Deixa eu achar uma foto Cadê? Ah, tá ali Eu tô com o carro Os caras vieram muito profissionais Eles estão com mais câmera profissional Que a gente Segura aí pra mim Segura aí pra mim, por favor Consegui virar E aí, mano E aí, mano? E aí, mano? Claro, com certeza Vamos aí Cala aqui, você vai tirar Tamo ao vivo, tá? É nóis A capinha é boa, hein? Essa capinha é louca Essa é boa, caraca Olha a capinha do celular, galera Se liga Mandanuts Tá invertido Mas é Mandanuts Eu fui agarrado Eu fui agarrado Mandanuts E aí, mano? Caralho, quanto tempo Deixa eu descobrir Há pouco tempo Que você é tipo O carro não é com o lado Sim, é, cara Aqui, aqui, aqui Agora foi, agora foi O que a gente tá fazendo Vou virar de novo Que tá muito difícil Não é, vou falar de outra coisa aqui Olha, tá muito legal A gente vai voltar pro estande do Finoplex Quem tá em dúvida A gente já mostrou o estande da IGN Vai virar vídeo depois Você vai conseguir ver Olha, a hashtag não caiu Não caiu Voltou A gente também espera que o Patife consiga voltar Que o Patife ficou ali Batendo um papo Esqueceu Oi, tudo bem? Vamos ver se ele tá chegando Mas assim Volta o Patife Hashtag volta o Patife Não tô ficando já sem dó Que loucura Hashtag Giovana Melhor Patife Esse foi o melhor Adorei Vamos ver se ele volta Tá ali no fundo Batei do papo É o que a gente espera O Drizzy tá dormindo no hotel O Stereo mora muito longe Mas uma hora ele chega Isso é o que importa Positividade Muito bom Muito bom Vamos lá chamar o Patife A gente tá aqui muito ansioso Pra chegar os cosplayers Mas coitado São Paulo tem trânsito E a gente não pode esquecer disso, né? Muito divertido Hashtag acorda, Drizzy Tá na hora de acordar Voltou Voltei Eu conversei Debatou, mas já não tô bem É, não vai aparecer O que? O que? O Overwatch é amanhã Codríssima, é perece A C730 Chega um pouco antes Demorou, aí vai ganhar Gente, Deadpool passou Deadpool! Deadpool, vem aqui, Deadpool O que você tá procurando, Deadpool? Tava procurando você, seu gato Meu, meu Deus O Deadpool não vai ganhar antes Eu posso aparecer no seu canal? Você tá na live agora, querido Tá ao vivo Olha, gente, Pedro Goss Clay Aqui na V624 Gente, como é que eu falo em todo mundo Se não se inscrever Nessa porra desse canal Meu Deus, arma não Deu medo Caralho, velho Você vai participar do torneio? A C730 Espero que tenha É que eu não sei como é a inscrição Lá pra vir atrás Acho que hoje não tem, né? Hoje não tem, mas amanhã tem Você vem amanhã? Eu quero Eu só tô procurando aqui Algum lugar pra guardar a mochila Alguém aí sabe? Onde eu guardo a minha mochila? Ninguém sabe Se você for alguém saber, era eu Ninguém vai saber Caralho, velho O teu Mas demorou Amanhã das 13 horas às 15 Se inscreve aí, caralho Já vou me desculpar Eu já sou inscrito, porra É um prazer, mano É um prazer, velho Mas alguém vai estar por aí? Acho que aqui necessariamente não O pessoal vai ficar nesse time de aqui O DNB Beleza Mas hoje tá tranquilo Então os youtubers Vão ficar pernambulando Sim, eu acredito que sim Tem um pessoal já andando Felps, Zambu Tá tudo por aí Demorou Valeu, maneira Deixa eu não faço por você Bora, vamos maior Vou precisar de um cinto de utilidades Desse também Cara, aprendi com o Batman Meu brother Eu tô bem Caralho, que essa senha, cuzão? Hã? Essa senha, precisa desbloquear aí Você viu? Porra, tem pornô nesse celular Certeza, certeza Sai, gente Eu quero uma selfie Sai que ele quer selfie Aí Valeu, mano Valeu, gente Obrigado Prazerzão Não é live gravada, Marcos Que história é essa? Eu tô ao vivo Olha aí Olha aí, rapaz O Deadpool foi tentado Tá me zoando Olha que beleza Caralho, já tem um cosplay aqui dentro Que da hora Que da hora Nós pegamos um cosplay ali no ato Não é gravada Manja, ah não Os caras tão zoando Vocês tão zoando Mais um cara falou que a live é gravada Tão zoando Tá ligado É porque aí eu respondo Vocês são muito bobão Bobão Ó Tô me dando aqui no Face Distance Dançando assim Sabe o que o YouTube vai fazer com música Nas lives? Gente, não faço ideia Tô como? Preocupada? Tô uma preocupação Tô preocupado Mas enfim Ah, mano Para de falar que caiu, gente Que eu acredito Tem muita gente me zoando Eu não vou Eu não vou ler os comentários Se cair mesmo Eu não vou saber Seus bobão Ó Tem muita gente falando Caiu, caiu Eu caí na brincadeira Vamos se ferrar Caiu na brincadeira Bobão Não vou mais botar fé, queridos Nós estamos aqui no Face Distance Você tá gravando, amor? Tá Legal Não, continua Então estamos aqui, ó Vídeo Live Pessoalmente Gente Tudo Um pouco de tudo BGS E Giovana o quê? Carregando tudo Giovana carregando Onde é nosso próximo compromisso hoje? NVID NVID 3,45 Eu vou fazer uma live Na BBTV Às 16h Eu acho que é isso Quem chegar lá no Instagram da NVIDIA E gritar O Patife é o cara É o youtuber mais lindo Ganha o outro tubo Ah, mas mentir não vale Mas vale sim É bom que quando muitas pessoas mentem Ela vira uma verdade Fechou então? O Patife acha o Leon Vamos ver, o Leon vai estar provavelmente naquele stand da NVIDIA também Então pessoal É a regra Stand da NVIDIA Às 16h 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 O primeiro que chegar no stand da NVIDIA A partir das 16h E gritar Patife lindo Patife é o youtuber mais lindo Vai ganhar o tubo da Giovana Tem tanta mentira Que ele não tá conseguindo nem pensar Já pensei Já criei aqui No patacombo No engatilho aqui Traz o Zéu Se eu achar o Zéu eu trago Drizzy ainda não chegou Drizzy tá acordando agora Drizzy tá dormindo Já avisei gente Já avisei Mistério mora longe Que mais? Mistério mora longe Mistério vai pegar 6 horas de viagem Pra vir na BGS O Leon também O Leon tá aí ó Ah, o Leon mora mais perto que o Mistério É mais rápido o vídeo do Canadá Ele vai chegar hoje Gabudo Amor Pera aí Só lá com a Giovana Um segundinho Vou filmando aqui a evento Pode parar Desculpa gente Tava resolvendo um negócio Com a Giovana ali 4,5 mil pessoas Numa quinta-feira Ao meio-dia Ao vivo Direto de dentro da BGS Exclusivão amigos Muito obrigado pelo Plex Por esse apoio Por essa liberdade Por entrar por uma porta separada Cadê o Lipão? O Lipão O Rato O Drizzy Vem todo mundo junto Eles estão no mesmo hotel Acham o Monarque Eu quero O Monarque tá aqui Eu não sei onde ele tá Se eu achar o Monarque Vou lá dar um abraço nele Naquele lindo Naquele Monarque Adoro o Monarque Você sabe que eu tô fã do Monarque né Tô fãzão do Monarque Tô fãzão do 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 O Edu O Edu eu vi ele esses dias Eu quero ter mais tempo Pra conversar com o Edu Eu adoro o Edu gente Edu é um dos caras mais legais É tão gostoso conversar com o Edu Pior que a hora que a gente Viu foi na correria Pior que o BGS É mó correria pra gente Tá ligado? A gente fica muito Na correria e tal Tá travando Gente É normal que você ia travando Eu estou no 4G Não tem muito o que fazer Milagre não Cadê o Silvio? O Silvio vem Eu não sei onde o Silvio vai ficar Eu sei que o Silvio vai ter um palco Na Razer Mas é só o que eu sei Mas ele vai tá lá hein Acho excelência Acho zangado Zangado a gente vai achar vários Filho Fica tranquilo Máscara do zangado aqui Tá vendendo a rodo Eu não sei se é bom E aí mano? Tudo certo Beleza? Tranquilo? Prazer O meu irmão tá assistindo você aí na live Bota um salve pra ele É nóis Qual o nome do seu irmão? Danilo 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 Valeu por acompanhar Tamo junto Mano É nóis E o seu nome? Rodrigo Rodrigo Tá aí ó Bota um salve pro seu irmão aí ó Aí Danilo Você pediu tá aí cara Aí ó Ele veio Ele achou Valeu mano Coitada Às vezes o meu irmão nem gosta de mim Ele falou Vai lá ver Ele falou Pô eu não gosto do Patipo Mó babaca Eu sou mais Enquanto youtuber Você tá aí Qual estande mano? Cara Hoje eu começo aqui Fico aqui mais ou menos Até meio de 40 Isso E aí depois eu vou pra NVIDIA E aí pra BBTV E fico lá o dia inteiro A gente lá e o YouTube De todos os dias Você tá aí? Só não segunda Eu tô no meio O último dia O último dia Mô Tu tá aqui mano Eu tô aqui no Brasil Eu tô aqui no Americano Da Americano Demorou Vamos tá se trombando sempre que seja Show de bola Qual o seu nome? E aí mano E aí mano Prazer Tamo na live aí É nóis Valeu madrão É nóis mano Bom Nós estamos aqui Ainda muito bem posicionados 3K Vocês querem o 3K O 3K veio Eu já vi foto do 3K Mas eu ainda não trombei o 3K não Ele chegou hoje Procura o Piu Daipai Eu procuro o Piu Daipai pelo mundo Eu já fui duas E3 Procurando o Piu Daipai Foi na Paris Game Week Me falaram que ele ia tá Não tava Piu Daipai Eu nunca vou achar Acho o Iona Eu acho que o Iona vem Gente Já rolou a camiseta Viu pra quem tá perguntando O primeiro já veio aqui Foi pra Mayara E ela levou O prêmio Eu fazei de novo Enfim Já teve o tubo Surpresa Vocês não sabem o que tem dentro Mas enfim Cadê o Damiano O Damiano eu vou trombar ele aqui também Gente É que pessoal Eu cheguei muito antes Porque a Kinoplex Deixou eu entrar antes aqui Certo Então com essa ajuda da Kinoplex Eu consegui entrar antes Eu consegui passear pelo evento Eu consegui filmar Eu consegui fazer essa live E praticamente nenhum youtuber conseguiu ver O Phelps Que eu vi o Phelps aqui E o Ambu Então os outros youtubers Eles não tão deixando entrar Pra entrar tá bem difícil Por isso que acabou essa vantagem aí Vamos lá Deixa o seu like na live Compartilha Manda no Twitter É nóis Eu acho o Edu Poff O Edu vem hoje A gente convenceu ele a vir Então daqui a pouco Eu acho que a gente consegue trombar ele aí Jovem Nerd Jovem Nerd Vamos ver se eu jogo lá Com o Jovem Nerd Se o cara liberam Pra gente jogar com o Jovem Nerd Mas depois a gente vai lá Encher o saco dele Pra participar do Nerdcast Combinado aqui O Pac Chama o Marginal O Marginal Se não é que ele vem Marginal não mostra a cara né Olha a moça Tá rolando um caidão louco aqui Estamos aqui ao vivo Bonitamente transmitindo o site da BGS Em primeira mão Pelo aplicativo do YouTube Sim Exclusivão 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 na BGS Exclusivão ao vivo no YouTube Pelo celular Bagulho aqui em alto nível Amiga Ajuoli Quem mandou ajuoli Que idiota O Lugero O Lugero vem hoje Eu não sei se ele vem hoje Não sei se ele vem hoje Vamos ver Quem está com saudade de mim Quem está com saudade Desde o Banda Manda um hashtag Eu Hashtag saudade Hashtag saudade E quem não dava Manda hashtag piroca Não Piroca não Hashtag saudade Se você está com saudade Hashtag piroca Se você não estava com saudade Acaba com a Chiffre Acaba com ele Você acha que os caras vão mandar saudade ou piroca? Então manda saudade piroca Se você estava com saudade Não Eles vão ficar tweetando que eles estão com saudade de piroca Não dá Hashtag saudade Vai Hashtag piroca Hashtag saudade Muita piroca Tem muita hashtag Tem muita hashtag Olha os comentários Saudade piroca Pronto Saudade piroca Você está com saudade ou não está piroca? Eu estou com saudade de piroca Deixa eu falar Fala Eu preciso conversar com isso Comigo? Então peraí gente Peraí, peraí Peraí, peraí Vou só trocar uma ideia Segura aí Olha o que eu encontrei aqui Tá mal vivo Fusão Tá bom Eu sou o Zon Meu Deus, cara A gente fez o Zon A gente fez o Zon A gente fez o Zon E aí depois de um ano Só tem que fazer o Zon Mandei parabéns Parabéns para o Zon Para a galera Para todo Então eu vou ver se o Zon Então Beleza Então pessoal Seguinte Recebi aqui algumas dúvidas O pessoal está chamando safadinha Por causa da saudade da piroca Que absurdo Agora você pode falar essas besteiras Olha que legal Está para a conta Estou livre Livre Vamos lá pessoal Seguinte informações muito importantes Que eu preciso dar Primeiro Ah, me fantasei Estou eu aqui para a chipe de cosplay Certo? Quero participar do concurso Por que eu participaria do concurso de cosplay? Porque vai ter prêmio Vai ter brinde E vai ter um ano de cinema grátis do Kinoplex Para o vencedor Para o vencedor do concurso E vai rolar todo dia Às 16 horas aqui mesmo Às 16 horas assim aqui Então ah, sou o cosplay Como faço? Vamos lá amor Você chega entre 1 e 15 horas Isso é importante Não pode ser antes nem depois Entre 13 e 15 Porque a gente é militar Chique Tá bom Então entre 13 e 15 Você chega Aí você vai passar aqui Aqui tem a área do cosplay Kinoplex Ali é a frente Americana Deu a volta Giovana aqui Se esfregando No negócio Você vai passar E aí desse lado aqui Você vai fazer a inscrição É nessa parede Tá? Chega ali Faz a inscrição Amor Pode vir me dar um abraço Eu estou em live Ah, é live né? Gravação não Aqui Olha aqui Eu encontrei um afim Que ele é mais alto do que eu E ele é rosado Que nem no cinto Amor Nossa, que você tem que dar Ai meu Deus Você quer ser minha namorada? Olha gente, esse é o Afinco Esse é o cara que tanto me ama Eu amo Ah, ama nada Amor, o Afinco não gosta de mim Vê se ele não está armado Ele vai me matar Tudo bem? É o Afinco é minha namorada Empresária, assessora Escrava, camera girl Enfim E estamos ao vivo E aí, chegou agora? Cheguei agora, cara Vou lá no incêndio da Warner Vendo as coisas Eu já passei lá Tá bonito Tá bonito Valeu aí, galera Afinco noob É nóis Tchau Afinco perde por patifra Vendo no Fifa Então vamos continuar Continua aqui Continua, então eu vou te dar a volta Beleza, ó Seguinte, queridos E aí, mano Beleza? A área de inscrição, então Vai ser nessa parede preta Exatamente Tranquilo, mano? Aí você vem aqui Nesse guichê se inscreve Faz sua inscrição Entre 13 e 15 horas E aí fica de olho Porque 4 horas, 16 horas Começa o concurso O concurso que é lá na frente E que vão ter jurados Jurados profissionais É concurso que nem o cosplay do Deadpool Feio Top Aliás, hoje não tem É a partir de amanhã o concurso É a partir de amanhã Hoje, como é um dia que não tem tanto Não é tão aberto ao público Não tem Exatamente Bom, isso é a etapa 1 da coisa Exatamente Etapa 2 Depois do concurso Tem jogos no palco Os quiz É quiz sobre cinema Então vai ter perguntas sobre filmes e tal São mais de 100 pares de ingresso por dia Wow E tem também os horários pra esse quiz Tem horários definidos Exatamente Então você vai ter horário pro quiz Que são 6h30, 7h30 e 8h30 Três horários Três Três horários Você vem Ingressos pra caramba E não só ingresso Vem um brinde também Vem um pacote de brinde Lembra assim Exatamente Um kit com brindes Na verdade Beleza Ou seja Você tem que ficar de olho No horário de fazer a inscrição Você tem que vir na hora certa pro concurso E depois você vem pra jogar o quiz Pois é Exatamente isso O que mais temos? É isso, né? É isso Beleza E aqui, ó Aqui nessa mesa Vão estar os jurados Aqui vai ter espaço pra plateia ficar Isso Ficarão ali em cima É muito legal esse tipo Que o Kinoplex tá fazendo pra parte do cosplay Muito incrível É muito bacana Tem eventos que tem a Blizzcon Mano, Blizzcon Ela é movida pelos cosplays A Comicon A própria Comicon A Blizzcon tem uns cosplays incríveis A gente vai ver se Daniel levar a gente É nós, Daniel Daniel A gente chama A gente chama Agora a Comicon é movimentada pro cosplay É incrível Quem não quer ser Wolverine Eu quero ser Wolverine Wolverine? Sério? Sério Ele é muito triste O que você acha? Nossa, a vida dele é uma merda Eu não acho ele triste Eu acho ele solitário Que é bem diferente Ó, vamos ver o seguinte Manda aí nos comentários Da live Que personagem vocês gostariam de ser Isso, legal Gostei Eu gostaria de ser o Deadpool Eu gostaria de ser o Wolverine Ó, mas o Deadpool é um fudido também, né? Não, eu gostaria de ser o Homem-Aranha Nossa, o pior de todos O que? Não Ah, não, não Não fala isso não Só levar a rede da internet, menina É porque qual que... Não, tudo bem Vamos explicar Qual que é a base Sua base do Homem-Aranha? A minha base, sim São os filmes do... Top Maguire Sim E é... Ah, gente, desculpa A opinião é assim Eu não curvo ele Mas, enfim Top Maguire Não, você é o Andrew Garfield Sabe quem mais? Nossa, eu curto seria um Hobbit Um Hobbit, né? Imagina, deixa eu ver a ficação Como é que é por isso? Não dá, Andrew Pô, sapato Olha aqui, olha que cê, né? Um Hobbit de luxo, né? Porque não é um pé Um rim de sapatilha, né? Aqui, ó Fofão, Coringa Coringa é legal Coringa Coringa é muito bom Mas você tem que ser bom, hein, cara? Você é um Coringa Todo mundo Muita gente com o Deadpool O Deadpool tem ataques legais Mas você tem que tomar muito no cu Passar o Deadpool na vida Tem que ser queimado Torturado Ah, e é quente a fantasia, né? Porque tem isso ainda Tem as dificuldades da fantasia A gente viu um pessoal lá na Comic Con De lúmia Então imagina o calor Califórnia Olha aquela enfermeira do Do Silent Hill Verdade, meu Achei a enfermeira do Silent Hill Eu, olha Bato palmas Eu até passei palmas Pós-player O Batman O Batman é rico O Batman é inteligente O Batman é bonito O único problema do Batman é que ele é a hora São tentativas Então Mais pesada é a situação Viu os pais dele sendo assassinados na frente Entendeu o super-herói Que virou o super-herói Ah, porque é da hora Aleatoriamente Gente, eu tive uma ideia Eu acho que agora A gente podia aproveitar Que só tem a gente aqui ainda E o Patife ia ser o pos-player E eu ia ser a jurada Então tá bom Vamos ver, vai Vai lá Você tem que subir o palco De estilar Vamos ver se ele vai merecer o prêmio, gente Ele é um Stormtrooper Ele não pode esquecer disso Quero ver se ele faz isso Pra mim é muito bem E ele ganhou uma salva de salva Melhor do Slayer hoje aqui Gente, então Quem tá perguntando de Pokémon Eu tentei procurar Mas aqui realmente Não é um bom lugar Para Pokémon Não tem Pokéstop E de repente Só se colocar incenso Essas coisas Que dê uma ajudada Mas ainda não é um lugar Muito bom Para jogar Pokémon Infelizmente Ah, tá vindo na frente E aí, manos Voltei Depois de ter assassinado Pela Tarte Giovana Tançarina E aí você ainda pode dançar Graças Não sei que são boas peças Só música eletrônica Top Alguém falou Pode ser que vocês são um casal Assumiu Eu não sei Ah, mas foi pra jogar com um casal demais Será? Não sei Você que mandou que a gente é um casal Alguma coisa Mas aí de novo Se ele tava xingando a gente Pois é, vocês são um casal de gente de ó Vai que, né? Além de tudo isso Eu queria lembrar Que a gente falou Que quem Quem o que ganhar, né? Quem chegar Na hora que eu estiver na live Às 16 horas No estante da NVIDIA E gritar Patife é o youtuber mais lindo Ganha Que quem tá chegando agora Não sabe o que é Quem tá chegando na live agora Não sabe o que é E você que sabe Não manda É o IPT, hein? Que beleza, querido Tá mal vivo Tá mal vivo Olha aí Fusivão, cara Opa Bebe pra que era da semana Tem que falar que veio por causa da live Opa, lógico Ah, bem, é Tem que soube Tem que soube Tava assistindo na fila Tava assistindo lá na fila E já entrou o chat E veio aqui no estante Aqui, meu moleque Que tal Tem que ser influencioso Ahn? Imprensa Ali, caraca E sim, mano Caraca Você lembra do qual workshop Que ele me fez? Eu subiu o primeiro Eu acho que foi o primeiro O segundo O segundo Eu pego o segundo O segundo Tá aqui como Como imprensa, amigo Caraca, que homem Que tal Que experiência Que bom A gente vai ser muito bom Então, aí, mano Você deu uma volta já ou não? Acabei de entrar Sério, mano Tá animado Os três da Playstation E da A gente Com a gente Nossa, tá muito bom Tá muito bom Tô curtindo muito Eu já dei a minha volta Porque agora não é tudo mais Agora acabou Agora é só ficar parado Esperar o pessoal vir Agora é só ficar parado Esperar o pessoal chegar Mas tá muito louco Tá muito bonito Amor Olha a câmera aí Olha a câmera aí Também Fala aqui, mano Vamos aí Então, o que você quer ver Nessa BGS Que eu fiz aqui com a gente Bom, eu vim mais Porque eu também Falar com vocês Mas eu quero ver bastante Quero ver o Horizon 3 Que tá muito louco Ah, vai ter o Horizon 3 Eu joguei Joguei 3 Bom, hein Joguei 3 Mas é foda que na beta que eles colocaram lá Eu fiquei eu fechado num lugarzinho com oito dinosaulos Espera aí Aí você ficava lá matando dinosaulos Mas é muito foda Porque tem muito daqueles Aqueles jogos de baseball mode Sabe, você pula, dá flechada É, é bonito o time É bonito demais O que mais? Continui Expectativas Expectativas Eu achava que o end-up ia vir aqui Do COD Não vai ter isso antes do COD Aqui Não vai Não vai ter isso também Não vai ter BF também Agora É amanhã É amanhã Então O Brasil primeiro Vai sentir Vai sentir Não vai ter BF também Como não? Não vai ter BF1 Não sei se é verdade Não vai ter Já sou muito louco, mano Nossa Os comentários 4 mil pessoas Todo mundo acha que eu estou saindo em play Nada a ver Nada a ver Não tem nada a ver Ah, não Olha aí Olha quem chega aqui já Tá Estamos ao vivo, tá? Tá mesmo? Vai me ao vivo? Vai me ao vivo? Tá, não A gente não está ao vivo essa live? Não, não Não, não Não, não Não, não Estão não Estão não Estão aparecendo Não Dive em 3K Olha aqui gente Chegamos Uh De modo Ó Maninhos Tamo aí na correria Muita coisa pra ver Certo, Pepe? Certo Estaremos em vários estantes ao longo do tempo aí Ah, Bruno Não, não é você? Oi pessoal! Olha aí, vou virar pirata porra! Primeiro que um cor entra outro aqui Estamos todo mundo nessa bagunça, ainda tá bem tranquila no evento, né? Mas já tá começando daqui a pouco. A partir de amanhã vai estar, ó. A partir de amanhã. Sabadeira, porra! Sabadeira os ingressos já acabaram, vai fazer o quê? Tipo, fusão em São Paulo, seis horas da tarde. Tá maluco? Meu amor, que hora ação. Valeu rapaziada, até depois. Amor, que hora ação. Vamos. Uma hora de live. Vai dar? Com o braço assim, ó. Maraca! Uma hora de live, quatro mil pessoas. A gente conseguiu entrar exclusivamente aqui no Kinoflex. Agora eu vou gravar o vídeo. Vamos lá, vamos gravar de lá. Vamos, vamos finalizar então. Eu sou o Kinecta Live. Pessoal, muito obrigado por terem assistido. E aí? Claro, com certeza. Vamos aí. Vamos. Mais um salve pra galera. E aí galera, beleza? Ih, caralhão! É live? É live? É live mesmo. Se puder ligar. Papai, tira a bola do teu. Quer tirar? Pera aí, vai. Pera aí. Assina por aí. Assina por aí. Assina por aí. Meu amor, domina aqui a câmera. Onde você quer. Assina! O que é isso? Eu tava virando aqui, aí eu quase peguei a bomba. Olha ali um monte de diabos. O Lipão, gente, o Lipão é muito longe. O Lipão é muito, muito longe. É longe mesmo, é mais longe que o Canadá. Arma X. Arma X? Pode comentário. Puta do Patita, apareceu um pedacinho do mesmo. É verdade. Ah, isso tá demais. A gente tá quase pra encerrar a live. Uma hora em transmissão. Foi um armado. Lembrando que foi fome de possibilidade. Cheguei mais e fez uma live ao vivo. Uma live ao vivo é ótimo, né? E o que? Uma live gravada? Não. Cheguei e fez uma transmissão ao vivo. Direto da PCF. Olha o arrago. Agora que faz pintagem, a gente vai finalizar. Agora sim. Oi, gente. Voltando. Vamos finalizar aqui a live. Pessoal do Pinoplex, muito obrigado por ter liberado esse recado antes. Vocês que assistiram. Não é gravada a live. O Arma X não tava aqui não. É. Gente, obrigado. Eu vou fazer mais live. Eu vou conferir a minha franquia de dados. Vou ligar o 4G do outro Molden. Então vai rolar mais live de outros estandes. A diretora pra aqui. Eu tô há uma hora carregando o celular. Eu não tenho mais pra... Obrigado, pessoal. Exclusivão. Live da BGS. Antes da hora. Vocês só vêm aqui. Compartilha. Deixa seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis. Um beijo. Valeu, Pinoplex. Fui!